Oi gente, estou aqui de novo, exaço, cansada, desnutrida, com a vida, quero tomar café, estou dizendo fazer agora, que meu filho vai levar só a roupa pra mim, e já está fervendo aqui, a água, vou jogar o suporte, para pôr o celular, estou moída, parece que um caminhão me atropelou, estou cansada, não vai fervendo a água já, também deixando o fogo fervendo, é, alto, aí vai fervendo tudo, tem que levar o fogão, sossega os dois agora, ai, esse café acho que não é bom, mas é o que tem pra hoje, o meu títio já caiu lá, e amanhã eu vou no mercado aqui embaixo e eu compro, o que eu tomo, se der pra eu gravar, se eu não sentir vergonha, lá eu gravo, porque eu não vou, não sabe nada não, porque não sabe nada, porque tem que pagar, que eles trazerem, 7 reais, já falei pra vocês, vai parar, ai, para de mexer, porque você achou, o papel não tá aqui, eu também, desce aí, agora, eu não pergunto, eu te sento a bunda, é aí, não nos braços do sofá, é, e não, gente, o Galo lá no vídeo cantando, ai, o Galo aqui fora escutou e começou a cantar também, ai, mereço, levantei era 10 e pouco da manhã, com a minha sobrinha dando os estimiliques dela, porque escutou a voz do Samuel, ai, não tá com cheiro muito bom, não, gente, eu gosto de Evoluto, extra forte, o Serra da Grande, fez aquilo, mas não é tu, é tu mesmo, né, eu não tenho que tu amar, então, é, eu não consegui falar ainda com a moça lá, mas eu vou até depois, vendo, se eu gravo o vídeo, eu preciso tirar os vídeos que tá aqui, vou passar pro notebook, pra não ficar enchendo já a memória desse celular, que logo, logo, começa a dar pane, né, e eu não tenho a paz com esses dois, se não para, eu não aguento, eu preciso descansar urgentemente, minha mente de criança, meu Deus do céu, nossa, que demora, dá pra coar esse pão de café, a gente não para, fica gritando, ai, o galo, deixa ele dar aqui dentro de novo, vou ter que limpar minha casa, não tô com preguiça, não tá bom, sujo, 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 não, precisa passar um pão no chão, porque às vezes eu gosto de levantar, de jeito que eu tô descasso mesmo, levanta a câmera e sai andando, ou de meia, ai, de jeito que tá o chão andando, ai, eu postei um vídeo, já que já, falta enfim, já que eu fiz, consegui postar agora, gente, faz três, quatro dias, continuando postar um outro vídeo, da hidratação, da hidratação do cabelo da minha sobrinha, ai, eu não consegui, várias vezes eu tentei, não consegui, ai, eu peguei e postei um outro meu, ai, depois eu consegui postar o dela, ai, ontem foi a mesma coisa com o que eu acabei de postar agora, eu não consegui postar, não consegui postar, eu consegui hoje, desde ontem, tô tentando, tentei de madrugada, a hora que eu acordei, que eu gravei um vídeo até aqui, falando, né, consegui hoje, tá bom, é o lixo, ele parou, Vamos lá! 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 Chega! Vamos lá! 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 Vou colocar essas rovas todas dentro do balde! Pra eu conseguir estender! Aquele é mais fácil com o balde! Gente do céu! Olha a sujeira! Casca de manga! Vou jogar aqui dentro! Estima em sol! sol e eu dobro em sol para estender no varal. Acho que é por isso que demora para secar. Eles montaram o vestidinho que eu falei naquele vídeo e não lavei a roupa do meu filho de batizada. Acabei não lavando. Aí eu pôr o edredom de Samuel já para lavar. Eu ia chamar meu filho para ir no mercado agora, mas o céu esquentou de novo. O mercado lá onde o senhor me deu, igual no outro bairro. Não é tão longe. Não estou longe, mas também não é tão perto. Nesse sol quente não dá. Nossa, olha quanto sujeira que saiu. A sacola já não está aqui, acho que aqui rasgou. Ela fica aqui assim, aí ela come tudo isso aqui, ó. Ela não gosta de celular. Ela fica droga. Ela fica droga. Ela fica droga. E o meu fode aqui dentro, não me dá. Eu não achei muito. olha o gambiarra aqui a tomada aqui de fora não pega tem que ligar aqui dentro uma extensão então a extensão acende a luz também tem que apalar agora a luz, né? eu não vou lavar esse aqui, porque ele solta a tinta aí vai misturar o azul com o vermelho e fica, nossa, não é maravilha deixa eu terminar então de descender a roupa e com mais roupa aqui dentro ok, então eu vou botar só uma coberta, não é um edredom com mais coisa aí e levar esses carros feitos do Samuel que eu já dobrei a de meia dele aqui e a foto do meu filho também olha ainda caiu a meia ele perdeu todas as meias que eu compro não paguei esse aqui é no meu quarto mas aqui as irmãs dele iram para a escola que agora ele está de férias, né? e esse daqui esse daqui é do meu filho deixa eu ir lá levar peguei o seu de roupa dele mesmo para pôr aqui no restante já está enchendo deixa eu ver aqui o que vai né? porque tem gente que fala que eu sou doente eu lavo o búzio primeiro porque eu lavo do meu filho que é maior porque a minha eu lavo uma vez por mês eu lavo toda semana só a dele da Maitê e do Samuel a minha e da Maitê uma vez por mês que eu lavo se não não vai isso eu lavo o do Matheus primeiro com as blusas da Maitê ó, não enche vocês dois vocês entram a mãe me quebrou a cama pula entra você e ela pode até poder de cachorro no quarto agora meu filho vai e não você não é minha cama não você não é minha cama você confere vai vai só mãe me paga que você quebra não sou obrigada não menina você vive quebrando minhas coisas aqui amor de Deus gente esse aqui não dá que eu ganho pra olhar ela ou eu gasto pra pagar as coisas que ela quebra ó, tem até catéria de escondeira aqui aqui tá pra boca tipo essa olha a cor da negra até a noite depois a bateria desde já você faz um paixão preto que dá a noite a gente vai ficar por aqui porque foi muito grande do vídeo adiantei colocar a sessão por lá até ir lá dentro da baibia diz que ela me acham no notebook, tá? beijo pra você uma boa tarde não sei, boa noite eu vou terminar aqui com a bagunça não sei por causa da minha vida não tô cansada eu vou resolver o que eu faço da minha vida porque eu não tenho alegria de viver não tenho perereco nenhum de viver tô desanimada tô desanimada e eu vou começar a tomar os calmantes que pediu do jeito que tava eu tava tendo pra parar de tomar mas não tá dando não sendo descomante não tem jeito de viver não eu falo que eu sou viciada e calmante não sou viciada porque eu fico sem tomar só que não adianta, né? parece que o povo não gosta de te ajudar tá vendo que eu estou tentando sobreviver e sustentar essas coisas e eles não ajudam, gente é um caos ela já tá fora do quarto me chamando vai, birra, no quarto, hein? eu vou lá ver porque não dá tô cansada, gente sinceramente eu queria pegar meus pão de bundes e sumir daqui mas também porque é o seguinte maitei Samuel pro pai deles o meu filho de maior vivi a vida dele e aqui eu vou alugar não vou deixar pra eles, não pra ninguém ficar aqui nas minhas coisas, não quem paga sou eu tudinho, não é eles não vou deixar ele ficar nas minhas coisas também, não ai, mas você é a mãe você tá sendo ruim não é que tá sendo ruim ninguém tá na minha pele pra sentir o que eu tô passando eu sofro sofro muito sofro 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 desde criança desde criança já cansei de sofrer tá? de dúvida tá me falando de problema tchau tchau